Em decorrência ao feriado, como o fluxo de veículos aumenta bastante, a gente acaba por reforçar o nosso policiamento nesse período. E tivemos realmente, em decorrência dessas operações, bons resultados, resultados bastante satisfatórios. Todo o planejamento é realizado com base em informações colhidas nos anos anteriores, onde a gente identifica locais mais propensos a acidentes, situações mais comuns, bem como também maiores, infrações que mais cometidas, esse tipo de situação, isso baliza o nosso planejamento. Neste ano, conseguimos reduções significativas. No ano passado, nós tivemos 11 pessoas feridas durante o feriado em acidentes. Esse ano, apenas 3 pessoas se feriram. No ano passado, tivemos 3 pessoas que faleceram durante o feriado. Este ano, faleceu 1 pessoa. A gente gostaria que não tivesse falecido nenhuma. E também, uma situação que chamou bastante a atenção foi a quantidade de pessoas inabilitadas em circulação. No ano passado, tivemos 18 pessoas. Esse ano, a gente surpreendeu 30 pessoas inabilitadas. Sabe, isso é uma situação realmente que surpreende, porque a gente não espera mais que hoje, nas circunstâncias atuais, onde temos um grande volume de veículos, é realmente cada dia mais complicado, cada dia exige, se exige mais habilidade e responsabilidade ao volante para se conduzir nas nossas vias, pela movimentação, pelo aumento anual do fluxo de veículos. Então, assim, a gente se surpreende ainda em ver a irresponsabilidade da pessoa, sem nenhuma preparação, em conduzir um veículo, não tendo habilitação para tal, ou se embriagando, por exemplo, para sair. Nesse caso da embriaguez, por exemplo, a gente pode citar aqui essa morte no trânsito este ano. Ela foi causada por um cidadão que bebeu e conduziu o veículo. Detalhe, não foi ele que morreu. Então, realmente, é uma situação complicada. O rapaz foi lá no município de Almenara, ele fez uso em modo arado de bebida alcoólica e depois saiu numa motocicleta, levando esse lugar para uma senhora e, em determinado local, ele perdeu o controle do veículo, caiu e a senhora bateu a cabeça. Foi socorrida pelo corso de bombeiro, mas não resistiu aos ferimentos. Esse cidadão foi preso e ele vai responder tanto pela embriaguez, como também ele vai responder por ter dado causa ao falecimento da senhora. Então, é uma situação muito grave, muito complicada. A gente tem aí casos reais onde inabilitados ou pessoas que bebem e conduzem levam pessoas à morte. Temos vários casos aqui também de inabilitados com circunstâncias semelhantes. Então, é uma irresponsabilidade. É uma coisa que a gente aproveita esse espaço realmente para levar essas notícias à população e solicitar consciência e responsabilidade no trânsito. Comandante, com todos esses fatos registrados pela Polícia Militar Rodoviária, pode-se considerar o balanço positivo? Com certeza. Com certeza o balanço é muito positivo. As reduções nas quantidades de acidentes com vítima fatal, as reduções nos acidentes com vítima. Reduzimos bastante a quantidade de acidentes com vítima. Na verdade, é uma redução que vem se acumulando ao longo dos anos. Nos últimos três ou quatro anos, a gente tem conseguido sempre reduzir. Obviamente, é difícil zerar acidentes em rodovias, às vezes, muito sinuosas, muito movimentadas, usadas não só pela população local, mas também por residentes em Belo Horizonte, em Valadares. Todo mundo que quer acesso ao sul da Bahia pelo litoral, normalmente, acaba passando por aqui ou pela 367. E, realmente, pelo fluxo de veículo, acabam ocorrendo acidentes. Mas, os resultados, sim, são positivos. Temos conseguido reduzir bastante esses acidentes. E aquele objetivo nosso está sendo alcançado, que é que o cidadão possa sair de sua casa e fazer a sua viagem com tranquilidade, retornando ao final do feriado em segurança. A polícia militar fica muito satisfeita em poder contribuir, não só com a questão do acidente, mas também evitar a ação de criminosos nas rodovias. Então, o cidadão, respeitando as normas de trânsito, ele andando com consciência, fica muito pequena a chance de ele sofrer um acidente ou de ele ter um problema grave nas estradas. E aí 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 E aí